O Brasil está com Chaves, porque com Chaves nós vivemos um processo de integração solidária na América Latina e a Venezuela avançou nas suas conquistas sociais, mais direitos para os trabalhadores e para a juventude. Por isso, nós brasileiros estamos e apoiamos Chaves na Venezuela. O Brasil está com Chaves, Chaves O Brasil está com Chaves